Você gosta do Bolsonaro? Um amigo me perguntou, e me perguntou também em quem eu votei. Eu respondi que votei no Bolsonaro. E aí ele me perguntou se eu gosto dele, do Bolsonaro. Eu respondi que não. Eu gosto mesmo, é de mim. Gosto de ter liberdade, gosto de emitir minha opinião, gosto de ser cristão, de ter a minha fé. Gosto da minha família, gosto da vida, gosto de imprensa livre, gosto de segurança pública, bandido preso, gosto de ter a opção de me defender. Gosto de boa educação, gosto de boa saúde, gosto de escola sem doutrinação, gosto que o imposto que eu pago seja investido no meu país. Saneamento básico, rodovias, metrôs, escolas, hospitais, etc, etc. E não investido em outros países. Eu gosto do meu país. Conclusão, não precisa gostar do presidente. Basta gostar de você mesmo.